Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu bondo de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o céu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, lei inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu bondo de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o céu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, lei inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que vem como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha... E promete amor sincero uma vida inteira... Que com você o meu inverno vira primavera... Vive me jurando estar apaixonada, prometeu o mundo e nunca me deu nada... Você não cumpre em nada... Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu... Eu vou provando o gosto amargo do seu danse mel... Na mentira das palavras entro no seu jogo, procurando água só encontro fogo... E queimando esse fogo... Quando você fala tão apaixonada... Meu amor eu sempre estarei contigo... Olho nos seus olhos e emociono e choro... Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo sendo falso... Sinto que respiro... Sinto que respiro... Mentes são bem... Que parece verdade... O que você me fala... Vou acreditando... Mentes são bem... Mentes são bem... Que até chego a imaginar... Que não quer me enganar... Que me ama de verdade... Mentes são bem... Mentes são bem... Mentes são bem... Mentes são bem... Quando você fala tão apaixonada... Meu amor eu sempre estarei contigo... Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes estão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes estão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Mentes estão bem No meio da conversa Que um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Que o outro não se entrega E vai cair a rumo Que o outro não se entrega Que o outro não se entrega E o outro não se entrega Que o outro não se entrega E o outro não se entrega O outro não se entrega Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o gato, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força, e jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado, que põe aquela roupa, que agrada o seu amado E passa a tarde toda, lutando da beleza, cantar a luz de velas, e amor descobrimência É tudo outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de dúvida agora, da força da paixão, que tem esse coração Dois corações, de uma história É tudo outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão, que tem Dois corações, dois corações, e uma história Difícil demais Te amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Vou me deparada Morro de saudade Quando você sonhar Quando você sonhar Dá uma vontade de me dar seu nome Faça uma loucura Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder Eu te amo Eu te amo Agora Eu quero Vida por uma vez Quero ter Você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todo dia Todo dia Eu te amo 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 Na vida, quero cores feitas, colhidas, o jardim do amor, por nosso amor. Quero cores em vida, seu sorriso a mim, seu olhar, as palmas se desresistam, os caídos dela, para enxugar. Eu quero ouvir, ver a vida, quero cores feitas, colhidas, o jardim do amor. Eu quero ouvir, ver a vida, quero cores feitas, colhidas, o jardim do amor, por nosso amor. O nosso amor, olha, o nosso amor. Sente que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia a ilusão. Tô me canto agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz seu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Lembro que ele estava inteiro direito, enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um ou outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eita! Tarde demais, você já perdeu meu carinho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Ou que a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão De paixão Bobeira de amor Todo sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Fugir do céu olhar Tentando me afastar E veja só E veja só como estou Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto Por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei, mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão, aquela sem valor Mas o que eu sinto por você é amor O que eu sinto, o que eu sinto agora eu sei é amor O que eu sinto, o que eu sinto menina eu sei é amor Chuva no periado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aprovechar Vai cair O temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai troquejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Mais uma vez Mais uma noite Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Como eu te amo Mais uma vez Mais uma vez Eu preciso tanto de você Que meus olhos dá pra ver Que eu já sou um ser Que eu já sou um ser Que eu já sou um ser Dói em mim saber Que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Vem fazer amor Comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Vem matar meu desejo 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 Eu juro Vem matar meu desejo 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 Vou te amar Vem matar meu desejo Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Tirar lá Do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai quase tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai quase tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Nenhuma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Esquece de ouvir a razão Porque até sou capaz Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Eu não vou negar que sou louco por você Eu não sei Vou maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver olha aí Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo lugar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Você É o amor Você É o amor Eu vou mentir O certo No meu coração Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia É a paz que eu preciso Eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem conseguente Um caso complicado Se entender É o amor É o amor Me deixe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Você Eu vou mentir O certo No meu coração Que derrubou a paz E pode Da minha Pachão E venha Eu entender Que a vida É nada Sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar teu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar teu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos os pirangueiros Tem no barranco uma canoa Pra descer o ribeirão Fazendo pescada boa A tarde volta pro rancho E vem remando na proa Se vejo desse sapinho Minha boca era lagoa Não dispenso as novinhas Muito menos a coroa Loirinha casa comigo Sou um grande fazendeiro Minhas botas cheiram bosta Mas tenho muito dinheiro Só não peça pra largar Do meu fumo de banheiro É também de frequentar A dança de catireiro Na festa em Minas Gerais Do encontro de carreiro Eu recebi uma carta Que acabou com meu tormento Minha casa pegou fogo Com a minha sogra dentro Borboleta meu amigo Nunca voa contra o vento O acervo mais completo É o nosso pensamento É a verdade sagrada Festa nos dez mandamentos O meu chapéu é de palha O meu chicote é de couro Minha espora é de prata Minha fivela é de ouro Mulher para ser bonita Tem que ter cabelo loiro O rodeio que eu gosto É montaria em touro O gato rumina triste No curral do matador Um granfino no carro de luxo Passeando na estrada de chão Adolou o seu carro importado Em um banco feito de areião O granfino forçou o motor Mas o carro ficou sem tração E sozinho tentou insistir Mas por nada tirar conseguiu Seu esforço ali era em vão O granfino O granfino desceu do veículo Estava fazendo calor Resolveu ir procurar ajuda Entrou em um carreador Encontrou uma junta de boi Com o velho carreiro Nestor Que ele disse sem demagogia Que de pronto lhe ajudaria O granfino molhado em suor O carreiro amarrou as correntes Sobre o eixo do carro atolado E gritou com os bois aboiando Vai puxando rochedo em malhado E os bois tiraram o carro Do areião que saiu do outro lado O granfino falou ao carreiro No meu bolso eu tenho dinheiro Vou pagar seu serviço prestado O carreiro com muita humildade Respondeu que jamais cobraria Mas iria ficar bem feliz Se ele fosse a sua moradia Conhecer e tomar um café Feito pela esposa Maria Agostando o seu apetite Aceitou aquele convite Para ir conhecer a família O granfino tocou para casa Que o carreiro sorrindo apontou Vai na frente que vou logo atrás E na casa o granfino encostou Recebido por dona Maria E o carreiro ali não chegou Reachando que era desfeita Do carreiro na proposta feita Para a esposa então indagou Oh senhora cadê o carreiro Que será que aconteceu Teu esposo mandou eu aqui E ainda não apareceu A esposa num semblante triste Ao grafino então respondeu Soluçando e chorando de dor Meu marido Carreiro Nestor Faz dez anos que já faleceu Eu me ama eu Música 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 Música